Salve galera, hoje um vídeo rapidinho aqui, só mostrando como é que pega o acampamento nível 2. Primeiro você tem que estar nível 15, aí você vai vir aqui clicando K, atributos, ver recompensa de nível. Aqui tu vai encontrar que foi desbloqueada a jornada sobrevivencialista, costurando amizades. Meu, onde é que tá esse diabo dessa quest? Você vai dar um zoom e vai vir falésias do monarca. Ela vai tá aqui dentro, você vai passando o mouse aqui, quando você encontrar, é só ir lá pegar a quest e fazer. Valeu!